Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo começando, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu tirei a roda da Bike Yaro 24, rapaziada, eu vou estar mandando uns graus com ela, mano, bastante vento aqui na rua do Grau, mano, acaba que atrapalha muito, mas eu vou tentar mandar uns graus da hora nela, fechar zerinho, tentar cruzar as mãos, soltar as mãos, fazer uns combos da hora, desmontei aqui, ó, já tá no esqueminha, e hoje tá aí o carro, cara aí, ó, esse é o cara, vou tentar mandar aqui, ó, vou estar filmando com a GoPro, mano, vou tentar mandar mandando, e acabei de desmontar aqui a hora da Bike, só se liga o belzinho que já deu, ó, estourou o rolamento, não sei como, acho que apertou muito, mano, ó, aí vai ter que trocar o rolamento da Bike, ó, que zique, hein, então vou estar filmando aqui, ó, vai ser só conteúdo chave, tentar mandar uns graus, usar as mãos, soltar as mãos, e espero que o amortecedor não bata no chão pra não arranhar, né, mano, aí bater é zica, né, Daru 20, eu vi vocês comentando bastante, falou, pô, mano, você bateu direto esse garfo, ó, não amassou o Daru 20, mas o que é ruim é ficar batendo e arranhando, mano, e também é ruim se o cara bater e ir pra frente, né, cara? Bater e zoar, né, zoar, né, então vou estar mandando, vou mandar mandando, então vai acompanhando o vídeo aí, é nóis. Tentar desenrolar aqui, hein, rapaziada, sem a roda, hein, bora ver, tem que ter equilíbrio, hein, mano, não tem como ficar, tipo, filmando de outro ângulo, mano, porque deixar o cara dar um grau ali, mano, porque ele tá me ajudando bastante hoje pra gravar uns vídeos, né, mano. E aí, cara, aí sim, mano, mandando. Escorregou do banco agora, mano. Olha o vento, rapaziada, eu acho que na GoPro ela não vai pegar. Salve. Tentar cruzar as pernas ali descendo. Ah, vento. Ó, tem que ficar ligeiro, Fih, pra não bater o amortecedor. Tentar sair aqui perfeitamente. Tá escorregando, mano, um banco. Tentar cruzar as pernas. Tentar cruzar as pernas. Tentar cruzar as pernas. Ó, toma, assim, as mãos. Aqui é muito ruim, mano, pra sair com ela. Ela joga muito. Mano, nunca, nunca vi, mano, mandar um grau assim no controle no vento sem a roda da bike. Ó. Aqui tem que ficar esperto, Fih. Se errar, vai bater com tudo a amortecedor no chão, mano. Aquela saída perfeita que fala. Você é louco, hein? Tá mó solzão, mano. Tem gente que fala, ah, mano, é bom gravar no sol, pá, de boa. Ah, mano, eu gosto de gravar vídeo, tá ligado? Comigo não tem esse bagulho. Ah, vou gravar na sombra, no sol. Eu gosto de gravar onde que eu me sinto, tipo, ó, naquele pique, né, mano? Se eu ver que tá muito sol, aí eu vou, gravo um pouquinho, paro. Porque dá, dá o que, mano? Muita sede. Às vezes você tá lá na garrafinha d'água, não rende o bagulho. Só não gosta de gravar quando tá muito vento, mano. Aí desequilibra o grau. Que nem agora. Ó. Aqui tá como? Desequilibrando. Sei lá, mano. O banco não tá, tipo, aquele banco confortável, mano. Não tô sentindo muito confiante pra poder soltar as mãos. Não sei se é por causa da bermuda que tá deslizando do banco. E esses bancos aqui, mano, quando começa a escorregar, jão, é ruim pra caramba. E eu mesmo gosto de ficar dando grau se mexendo no banco, jão. Às vezes a bike vai pra trás, eu quero ficar recuperando. Praia! Mudar o giro! Tentar mandar aquele automático, hein, rapaziada. Hoje eu percebi um bagulho nessa bike, mano. Que a V-Marx também pesa bastante, mano. Que a frente dela fica, tipo, não pesada, mano. Ela não fica tão pesada, mas... Sabe o que estraga? Depois que coloca, tipo, a roda V-Max. Aí esse amorcedor pesa um pouco. Aí querendo ou não, a frente vai ficando como? Pesada, mano. Naquele jeito fica. Fica ali, gordinho, parado ali no meio da rua ali. Não, ali, ó. Naquele poste. Aí você encosta sua bike e fica parado. Aí eu vou entregar a mão pra você assim, ó. Pra fazer o zerinho na bike. Só o ruim dela que é saída, né, mano. Que, tipo, ela, sei lá, chacoalha muito essa bike, mano. Essa bike aqui pra dar zerinho, ela é muito ruim, mano. Praia. Aí pros caras, ah, mais chefe. Pros caras, ah, mais chefe. Fica suave, fica suave. Já ficou toda, hein? E é porque nem tomou um muito gordinho. O que é? Olha o Eduardo no grau Esse banco está fazendo um barulho meio chato Muito devagar foi Aqui não pode ter erro, se tiver erro deu ruim Você é louco, Deus me livre Olha o vento Quem está no controle é eu, Pupiu Esquece, Fih, esquece Esquece, Fih Esquece, esquece, Fih Está no controle é eu, Fih Está no controle é eu, Pupiu Chega, Pupiu, chega Esquece, meu Esquece, meu Vai na dança Vai na dança Vai na dança Vai na dança Solta aqui, Fih Olha só Vem cá O que? O que? O que? O que? Tudo sob controle Vai na dança Gostou para cima Aí, olha Vamos lá Ó Neutro Beleza, mano? Você é bonito. Olha o vento, rapaziada. Será que dá para ir no apoio? No apoio é fogo, mano. O apoio é embaçado, hein? Sabia, mano. Já fez muita coisa para o amortecedor de não bater. Dá para ver que eu estou de tênis, hein? Poxa, ó. Então, rapaziada, vai ser esse vídeo por aqui. Se você quer novo, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana e até o próximo vídeo. E é nóis. Fui!